Vamos supor que eu queira dar mais peso também para esse heroeite, mesmo que seja sem kick. Não, eu quero sem kick. Beleza. A forma que você tem para fazer isso, cara, é alinhando mixagem, equalização e algumas coisas a mais. E eu vou mostrar isso aqui para você. A primeira coisa que você vai fazer é colocar ele aqui no seu heroeite, na mesa de som. Aqui o mixer, né? Que é identificado por esse item aqui, esse ícone. E aqui a gente vai começar a nossa mixagem, tá ligado? É interessante, deixe um volume mais baixo aqui. De propósito, porque a gente vai colocar meio que uns esteroides nele, né? Então, é basicamente assim, ó. A primeira coisa que eu faço no heroeite é fazer um corte de 20 Hz, porque eu não gosto de que sobra nada, beleza? Então, simplesmente dá um load aqui nesse preset e fica tudo ok. O que é que eu vou fazer agora, cara? Eu vou vir aqui, outro equalizador e vou dar uma sondagem para ver qual é a frequência base dele. O que é a frequência base? É o lugar onde ele está mais aparecendo aqui no espectro do equalizador, tá ligado? A gente vai subir um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos 37 Hz. Aqui 38 Hz, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar um plugin chamado R-Base Mono, beleza? Sempre mono, porque heroeite é mono. Se a gente vai fazendo trap, o seu grave e o seu kick, bumbo, enfim, vai estar mono sempre, beleza? Então, eu vou adicionar o R-Base aqui, né? Ok. Qual foi a... Eu lembro que foi, tipo, 38 Hz, por aí. Posso estar errado, mas enfim, eu venho aqui, ó. 38. Olha o quanto o peso já ganhou. Olha a comparação. Se você estiver ouvindo isso de fone de ouvido, você vai notar muita diferença nos subgrados. Isso, na festa, meu amigo, faz muita diferença. A outra coisa bacana de você fazer aqui, você vir, por exemplo, e, sei lá, adicionar uma coisa que sature o seu heroeite, tá ligado? Porque não adianta nada também você ficar, sei lá, tentando fazer uma coisa e, tipo, não tá conseguindo porque você não tá saturando o suficiente. Você quer dar uma vida a mais do seu heroeite. Então, cara, uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, é usar alguns plugins da Sound Toys, beleza? Esse aqui, por exemplo, é uma boa saída. Porque ele faz isso aqui, ó. Fica da hora também. Eu tô usando aqui um exemplo sem kick. Vamos comparar antes e depois, vou solar aqui, antes da mixagem que a gente fez, depois, mais agressivo. Ah, mas eu não quero só, eu não quero essa agressividade toda, multi-crista. Um dosa. Sem o devil lock, fica assim, ó. Qual a alternativa ao devil lock? É o chamado... Esqueci agora, cara. É o... Fruit fast dist. É. Ou seja, situação rápida, né? Ou seja, situação rápida, né? Ou seja, situação rápida, né? Ou seja, situação rápida, né?